Olá, boa noite. Confira as notícias desta segunda, 23 de março. Campos confirma primeiro caso de coronavírus em paciente de 37 anos que esteve em uma convenção no município paulista de Amparo. Secretaria de Saúde de Campos define esta quarta-feira como data para o começo da vacinação contra a gripe, utilizando estratégias para evitar aglomerações, como o uso do Cepop e da Fundação Rural para a instalação de drive-thrues. E em nosso espaço de entrevistas, vamos rever o encontro com o cantor Gil Pachão, uma das entrevistas mais destacadas pelo público que assiste ao nosso telejornal. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Folha 1. O município de Campos confirmou hoje o primeiro caso de coronavírus. O prefeito Rafael Diniz utilizou as redes sociais para anunciar este caso. O paciente tem 37 anos e veio de uma convenção no município paulista de Amparo. Ele não apresenta quadro grave e está em isolamento domiciliar. Ontem, a prefeitura anunciou que utilizará o novo prédio da Beneficência Portuguesa como sede do Centro de Combate ao Coronavírus de Campos. A unidade tem previsão de iniciar seu funcionamento nesta sexta-feira. Até o presente momento, o município tem mais de 14 casos suspeitos da Covid-19. Há pessoas em isolamento familiar e cinco em estado grave. Hoje foi o primeiro dia do comércio fechado aqui em Campos. A cidade decretou situação de emergência em saúde no final da semana passada. A suspensão temporariamente do atendimento presencial em estabelecimentos segue até o dia 5 de abril. Com essa medida, um número maior de munícipes poderá ficar em casa, evitando assim a propagação do vírus. E Campos dará início à campanha de vacinação contra a gripe nesta quarta-feira. Os grupos prioritários neste primeiro momento são os idosos e os trabalhadores da saúde. Para evitar aglomerações, os locais fixos de vacinação foram escolhidos por serem arejados e com amplo espaço externo. Então, atenção para os pontos fixos. Vila Olímpica Lulubeda, no Jardim Carioca. Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF. E Colégio Salesiano, no Parque Tamandaré. Também serão instalados postos de vacinação nas UBSs de Morro do Coco e do Lagamar, na Praia do Farol de São Tomé. O horário de atendimento será sempre entre 9 da manhã e 4 da tarde. Pela primeira vez, a cidade terá drive-thrus que serão instalados no Centro de Eventos Populares Osório Peixoto, o CEPOP e na Fundação Rural de Campos. Além disso, equipes irão até os asilos para realizar a vacinação. E atenção a você, idoso. Haverá um calendário dividido por idade. Vamos então conferir essa agenda. Na quarta-feira, dia 25, serão vacinados os idosos com idade igual ou maior a 80 anos. Na quinta-feira, dia 26, idosos com idades entre 70 e 79 anos. Na sexta, dia 27, idosos com idades entre 60 e 69 anos. Na segunda, dia 30, idosos com idades entre 60 e 69 anos. Na terça, dia 31, o calendário retoma com maiores ou iguais a 80 anos. E na quarta-feira, dia 1, idosos com idades entre 70 e 79 anos. Então, fique atento, propague para os seus amigos. Essa agenda está no Portal da Prefeitura, também no Portal Folha 1. É muito importante que os idosos da idade certa compareçam no dia certo a esses pontos de vacinação. Mesmo depois do comunicado do fechamento das igrejas por parte dos bispos de campos, o Ministério Público Estadual intensificou a proibição da abertura dos templos de qualquer religião. A Prefeitura de Campos, atendendo a recomendação do MPE, iniciou hoje, através de seus órgãos de postura e forças de segurança, a fiscalização dessa determinação. A recomendação do MPE observa que, no caso de descumprimento, os órgãos de fiscalização poderão exercer seu poder de polícia interditando os locais, apreendendo equipamentos e caçando os alvarás de funcionamento. Ainda falando de medidas do Ministério Público Estadual, foi instaurado no sábado um inquérito civil para monitorar a capacidade instalada dos hospitais privados da região. Dessa forma, os hospitais devem fomentar o aumento da capacidade de atendimento, preservando o sistema público da eventual pressão que será provocada pela pandemia do novo coronavírus. Os hospitais têm um prazo de cinco dias para informar que medidas adotarão. Caso não haja resposta ou previsão do aumento da capacidade, será ajuizada a ação civil pública com esta finalidade. O Procon Campos intensificou hoje a fiscalização em supermercados para coibir o aumento abusivo dos preços de alimentos. Somente hoje, o órgão recebeu mais de 30 denúncias informando essa prática em diversos estabelecimentos. A fiscalização dos produtos de higiene já havia sido intensificada e continua ao longo desta semana. Bom, fugindo um pouco do noticiário em torno da pandemia, vamos ao noticiário policial. A Polícia Civil, em uma ação conjunta com a Polícia Militar, cumpriu na manhã desta segunda-feira dois mandados de prisão. Foram presos um homem de 41 anos por tentativa de homicídio, que ocorreu no ano de 2019, e uma mulher de 23 anos que também teria envolvimento nesse crime. De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos foram presos dentro de casa, no Parque Aldeia 2, em Guarulhos. Bom, voltando ao assunto coronavírus de uma forma mais branda, Neste período de quarentena, a Fundação Municipal de Esportes lançou hoje o projeto Esporte Online. O objetivo é incentivar os mais de 21 mil alunos inscritos nos projetos esportivos da Fundação a prática de atividades físicas, que são muito importantes nesse período em que todos estão em casa. Hoje teve aula de taquendô e, na quarta-feira, será a vez da aula de dança. Para ter acesso aos vídeos, basta entrar no portal da Prefeitura. Bom, assim nós vamos encerrando o nosso primeiro bloco do jornal, o nosso rápido giro de notícias. Mais uma vez, recomendando que você fique em casa e, principalmente, atento apenas às notícias que são fornecidas por veículos de credibilidade. Pela imprensa oficial, temos como exemplo o nosso telejornal aqui da Plena TV e também o portal folha1.com.br, que vem sendo atualizado de minuto a minuto com notícias importantíssimas aqui da nossa cidade, da região, do Brasil e do mundo. Então, confie apenas nas notícias sérias. A disseminação de fake news nesse momento só prejudica e só coloca as pessoas ainda mais apreensivas e o momento é de calma, de cautela e de ficar em casa com quem você gosta. E se você não pode estar perto de muitas pessoas que você gosta, é só utilizar a tecnologia para falar com elas através do telefone, do WhatsApp e de outras tantas plataformas que estão aí para unir as pessoas nesse momento. Bom, agora nós vamos para o intervalo e daqui a pouco voltamos com o nosso espaço de entrevistas. Hoje, revendo uma entrevista maravilhosa com o cantor Gil Paixão, que é uma tradição aqui da nossa cidade. Sempre que vem o nosso telejornal, apresenta entrevistas maravilhosas. E nessa entrevista de setembro do ano passado, ele, enquanto conversava, apresentou vários de seus sucessos. Então, fique com a gente, porque nós voltamos em dois minutinhos com essa entrevista maravilhosa do Gil. Até já! E aí